Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. Pengleton pede desculpas a Fernanda pela desfeita durante o encontro dos dois. Após conversar com Ruth, Sérgio tem uma dura conversa com Mário. Fernanda vê Débora e Afonso conversando e fica enciumada. Disfarçadamente, Walt Disney devolve o dinheiro que sua mãe roubou de Branca e diz que tudo não passou de um mal entendido. Branca vai visitar Antônio e Violeta recebe de maneira desrespeitosa. Luísa tenta visitar Poliana na escola, mas Pengleton a impede. Tchau, tchau.